O arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido, celebrou uma missa em homenagem à Ascensão do Senhor ao 50º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Este dia, que celebramos o 50º Dia Mundial das Comunicações Sociais, nós somos também motivados a recortar que precisamos fazer uso dos recursos tecnológicos atuais. Quantas vezes os papas, não apenas o Papa Francisco, mas os seus antecessores, também falam no Dia das Comunicações Sociais nessa necessidade de fazer uso dos meios de comunicação social para anunciar o Evangelho. Assim, nós conseguiríamos chegar a atingir mais pessoas e fazer um trabalho missionário mais eficaz. Neste ano, a mensagem do Santo Padre tem por tema Comunicação e Misericórdia, um encontro fecundo. Comunicação e Misericórdia, um encontro fecundo. Exatamente porque estamos no Ano da Misericórdia. Nós convidamos os nossos profissionais da comunicação para vir conosco, celebrar este dia, passando, devido a porta santa, fazendo essa experiência, portanto, no Ano, jubilado da Misericórdia. E é o Dia das Mães, celebrado no último dia 8 de maio. A celebração eucarística ocorreu na Catedral da Sé, na cidade de Olinda. O dia em que a Igreja celebra a ascensão do Senhor, nós temos vários motivos para celebrar e rezar. É o Dia Mundial das Comunicações Sociais, é o Dia das Mães, é o início da semana de oração pela Unidade dos Cristãos, de modo que estamos aí cheios de motivos para, de fato, nos colocarmos em oração e procurarmos, sobretudo, assumir uma atitude missionária que a ascensão nos convida. Jesus volta para o Pai e envia os discípulos em missão, que possamos todos nós abrirmos o coração para acolher, de fato, essa proposta e sermos testemunhas dessa verdade que é fundamental, que dá sentido à nossa vida de cristãos. Neste Dia Mundial das Comunicações Sociais, queremos saudar todos os comunicadores da nossa querida Arquidiocese de Olinda e Recife, como de toda a Igreja no nosso Brasil. Saúdo a Rede Vida, nossa grande parceira aqui na Arquidiocese, que está sempre nos ajudando a levar essa mensagem do Evangelho, mensagem de alegria, mensagem de vida para todos os nossos irmãos e irmãs. Nós celebramos o Dia Mundial das Comunicações aqui em Olinda e Recife, nesta acolhida fraterna na nossa catedral, junto com o nosso arcebispo Dom Fernando, onde diversos comunicadores das 120 paróquias estiveram presentes. Durante a semana, a Arquidiocese de Olinda e Recife promoveu um trabalho de evangelização nas gedações. Dom Fernando Saborido visitou os principais veículos de comunicação social da região metropolitana do Recife. O pastor levou a mensagem do Papa Francisco sobre comunicação e misericórdia, fez uma reflexão sobre a mensagem e abençoou cada um dos comunicadores. Larissa Souza, para a Rede Vida. Música